É isso que eu peço há tanto tempo aqui no canal, pra tudo que é anime que eu assisto, não tenta só seguir o original, tenta melhorar o original, e exatamente o que fizeram com esse episódio, meu Deus, que episódio! Essa parte no original não era ruim, mas não era nada que me chamasse tanta atenção assim, e aí quando eu vi na animação, meu Deus, o que fizeram com essa parte? Ficou muito, 10 milhões de vezes mais empolgante! Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo da temporada final de Attack on Titan, com o melhor episódio pra mim até agora, dessa nova temporada, caramba, que episódio sensacional! Teve um outro episódio que eu adorei, que é aquele do Eren perdendo a cabeça, que episódio tenso, trilha sonora bem usada, direção ótima! Então aquele lá eu adorei, era o meu favorito, até esse episódio, esse aqui superou! Porque teve uma parte lá que eles criaram uma sequência enorme que não tinha no original, incrementaram pra caramba! E eu fiquei voltando aquela cena tonelada de vezes há séculos, que eu não volto sendo de Attack on Titan, que eu nunca tinha feito isso! Com essa temporada final, é a primeira vez! Meu Deus, o que eles fizeram? Ele ficou muito melhor que o material original! E bom gente, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho! Pra não perder nenhum vídeo, quem puder, vire membro do canal! Você me apoia mais ainda e ganha uma penca de vídeos extras, e já tem mais de 500 vídeos, acumulados aí pra quem virar membro! E bom gente, que episódio! Eu sou bem sincero, vocês sabem que eu não sou fanboy de anime nenhum, eu tenho meus favoritos, mas admito que eles tem problemas, nenhum anime da minha lista de favoritos é perfeito! Pra mim na verdade nem existe um anime perfeito! Só só dizer que tem umas coisinhas aqui e ali que eu gostaria que fossem feitas melhor! Attack on Titan, eu já soltei vários resmungos aí! No caso da história da Emir, eu acho uma porcaria aquele negócio, não faz sentido nenhum pra mim! Aquela história da Emir, fiz um vídeo quase de zabafo! Só que aí eu elogiei pra caramba aquela cena do anime perfeito na cabeça, porque eu acho fantástico aquilo! Ficou muito boa na animação, passou uma atenção absurda, direção ótima, trilha sonora, então adorei aquela parte! E eu detesto o final de Attack on Titan, então era uma obra que eu adorava, e chegou no final, eu perdi 10 anos da minha vida pra isso! Final, olha, é nível Game of Thrones de final, pra dar uma noção! Mas, eu não vou detalhar aqui não a propósito, mas eu fiquei bem decepcionado, então me desanimou até com essa temporada final já! Só que aí veio esse episódio! Caramba, eu não esperava por essa! Até ali tava uma boa adaptação e tal, não tava horrível nem nada, mas é isso! Tinha aquela cena do Kony, que é bem bacana, porque ele é a primeira pessoa a alegar que não quer matar os companheiros dele! No caso, ele tá com sérios problemas quanto a isso! Mas é mate ou morra ali, eles não tem muita opção! E ele, que é quem tava mais brigando com essa ideia, acaba sendo o primeiro a ter que matar um ex-companheiro dele! Então, nossa, a cena tem um peso enorme! Algumas pessoas chamaram atenção pra Tita Fêmea e o Reiner lá, o Tita Blindado lutando juntos, mas olha, isso não teve nem comparação pra mim ao peso emocional que teve a cena do Kony! Nossa! Ficou brutal aquilo ali! Ele teve que matar os dois ali, dar vários tiros e desesperado com isso! Ele tava sofrendo por isso! Então, isso já foi legal! Mas eu não esperava que viria depois, porque aquilo ali eu sabia que tinha no mangá! Pô, ficou, no caso, bem dirigido isso! Ficou até um pouco melhor que o do mangá! Mas no episódio seguinte! Caramba! Foi aquele nível de que melhoraram de verdade o original! Eu adoro ver isso! Porque é raro, infelizmente! Então, eles geralmente só seguem a risco original, dá uma melhoradinha ali, quase imperceptível! Aqui não! Criaram umas sequências que nunca existiram no original! São uns 2 a 3 minutos de animação fluida! E no original eram umas 3 a 4 páginas! Meu Deus! Eu fiquei... Como? Que isso? No caso, tô nessa! Uma tensão, obviamente, e tal, porque tá um bando daqueles soldados atacando os dois titãs, o que mostra que eles não são onipotentes também, são muito fortes, mas contra um exército de gente muito bem equipada, eles têm sérios problemas, estavam perdendo lá, e aí o Cone intervém e a sequência dele ficou muito boa, já... Opa! Não esperava por essa! A sequência dele ficou muito bem animada! Eu não esperava cenas muito bem animadas, no caso, com coreografias elaboradas de 3D Geiras temporada. Teve uma outra lá, que eles até usaram, o trailer da primeira temporada, com os titãs na área lá, mas nem se comparou com esse episódio! Lá tem umas sequências fluidazinhas, mas mais ou menos as cenas! As desse episódio são muito bem coreografadas, é outro nível que fizeram aqui! Então a sequência do Cone já me chamou atenção! Eu fiquei lá, hum... Cena legal? Não esperava por essa! Só que não acabou aí! Quando o Falco se transforma em titã, o titã dele não tá em 3D, tá em 2D! Eita! O que que tá acontecendo? E fizeram de propósito, pra chamar atenção! Porque por mais que o 3D esteja bom, esteja disfarçando bem, você não anota que é 3D! E 3D é mais detalhado, tem essa vantagem, você pode detalhar muito mais, porque é um modelo só que você tem que ficar mexendo! No caso, então, você pode detalhar muito mais, não tem problema! Se você mega detalha em uma animação 2D e tem que mexer ela, você tem que replicar aqueles detalhes em cada frame, desenhando tudo de novo! Então, o trabalho é absurdamente maior! Mas ainda assim, o 3D dessa temporada tá muito melhor que o anterior, tá disfarçando muito bem até! Só que quando votaram o Falco em 2D, nossa, você vê a diferença que faz! Dá uma empolgação a mais, com certeza! E não só isso! A sequência ficou ótima! A partir do momento que o Falco se transforma, foi uma sequência que eu repeti um bando de vezes! Porque o Flock, no original, são basicamente dois quadrinhos! Ele pula lá, no caso, e já tá no navio pra soldar um negócio, é acertado pela Gabi, não tem muita emoção na cena! É uma cena que passa rapidinho! Na animação, eles criaram todo um build-up nessa cena, que ficou em outro nível! Porque depois que ele vê o Falco, ele sai pulando lá, deviando várias pessoas e tal, aquilo não existia no original! Todo aquele caminho que ele fez lá, nunca foi mostrado no original, ficou sensacional! Tudo fluido ali! E aí ele pula, e fica em câmera lenta a cena! Nossa! Melhoraram horrores em comparação com o original a emoção que a mesma cena deu! É isso que eu falo! Não copia só o original! Melhora! Era uma cena ali que era ok no original, não era tão emocionante! E aí na animação, emoção pra caramba na cena! Eu fiquei voltando nessa cena, ficou climática! Transformar numa cena que era só ok no original a emoção de tal, no meio da ação ali, numa cena climática! Na animação, o que que fizeram? Que fizeram um pouquinho a cena, sem mudar o que acontece nela, e fizeram uma direção encapetada ali, que sabia muito bem como usar a trilha sonora, como usar cenas mais aceleradas, aonde dar uma pausa na cena, aonde botar a câmera lenta, fizeram tudo perfeito aí! Caramba, o dia todo desse episódio Tá de parabéns, ficou um negócio, olha, muito acima do resto da temporada, impressionante mesmo! E a animação também, porque depois dessa cena aí, ele não consegue acertar, porque a Gabi acerta o flock, e aí ele acaba caindo na água lá, e não acabou aí não! Eu pensei, pô, acabou aí, ficou legal essa cena, né? Curtinho, mas ficou legal! Não acabou não! Depois de voltar contra os soldados, e nossa, a Mikasa sai fatiando todo mundo! Umas coreografias todas elaboradas aí! De novo, não existia isso no original! No original, a Mikasa vai lá, corta, uma pessoa só mostra ela sendo cortada, e depois pula e mostra a Mikasa com um bando de corpos em volta dela. Foi isso! É uma página! Enquanto ali, que era tudo uma coreografia e tal, eu fiquei lembrando, pô, tinha isso no original? Deve ser complicado de essa coreografia toda colocar no original, né? Aí eu fui lá dar uma olhada de novo pra comparar, meu Deus, não tinha nada disso no original! Então, minha nossa! A Mikasa explode ainda! E aí o sangue dos corpos voa em cima dela, ficou toda estilosa, a cena não tem isso no original, não! Então, putz, que cena! E, bom, encerra com o Falco perdendo o controle lá, mas isso no original, foram umas quatro páginas, basicamente. No caso, desde o Falco se transformar, até o ponto que ele perde o controle, é muito rapidinha a cena toda no original. Então, minha nossa! O que eles fizeram aí foi fantástico! Eu fiquei de cara! Voltei essa cena um bando de vezes! O que que é isso? Me empolguei pra acabar com a cena há séculos que não acontece! Eu acho que desde a terceira temporada que isso não acontece! A cena não dera a perna da cabeça, então foi legal, mas não foi mega empolgante! É só uma cena tensa que ficou muito bem feita e tal, com as comparações original, mas não ficou mega incrementada! Tem uns easter eggs que colocaram ali, mas é isso, foi um negócio muito rapidinho. Aqui não, foi a primeira vez que eu vi uma melhora absurda do original! Incrementaram muito a cena! Eu reclamo e tal, quando eu não gosto de alguma coisa, vocês sabem que eu sou mega sincero com isso, mas mérito onde há mérito, né? Pelo amor de Deus! E esse é um episódio que é o perfeito exemplo do que tem que ser elogiado, incentivado a fazer mais vezes, não só Attack on Titan, qualquer adaptação de anime, no caso eu gostaria de ver episódios nesse nível. Então, muito, muito bom mesmo! Passou uma emoção absurda! A partir do momento que o Fox transforma lá, o episódio tava com uma tensão até ali, mas daquele ponto em diante, virou um negócio que você sobe o hype até o teto lá, você fica numa emoção absurda! Muito, muito bom mesmo! Pra mim, até o momento, o destaque dessa temporada. No caso, essa cena aí, a do L-Person da Cabeça, são os grandes destaques dessa temporada pra mim. Que, como eu falei, eu tô mais desanimado e tal, porque eu sei o final do original e eu detestei aquilo, mas... Mérito é onde há mérito! Quando fazem um negócio tão legal quanto esse, olha, esquece o final lá, pelo menos esse episódio isoladamente foi fantástico! Muito bom mesmo! Alguns têm esperança ainda que vão mudar o final, no caso, do original, na animação, fazer um final alternativo. Olha, eu torço com certeza pra que sim! Mas até o presente momento, a gente seguiu exatamente o mesmo caminho do original. Então, minha esperança ainda é muito baixa, que vão fazer um final diferente. na animação comparada ao original. Mas se fizerem, vou achar ótimo! Principalmente se for um final bem melhor do que aquele. E, bom, tá praticamente certo que eles não vão adaptar todo o material original nessa parte 2 do anime, ou vão anunciar uma parte 3, ou um filme. Alguns estão achando, não, não vão adaptar o final, porque o final, muita gente reclamou e tal, então eles vão deixar sem final. Até parece, gente! Pelo amor de Deus! Essa foi a teoria mais sem sentido que eu já vi. Eles provavelmente precisam de mais tempo de produção, no caso, pra adaptar o final. Então, deve tirar um intervalo aí, fazer uma parte 3, provavelmente, ou um filme até. Um filme é possível. Mas filme, eu detesto a ideia de um filme, porque, olha, filme vai sair primeiro no Japão. Até aí tudo bem. Vai demorar pra vir pra cá, pra você começar a pegar um bando de spoilers. E mesmo que venha aqui pro Brasil, uns 2 a 3 meses depois, só sai nas cidades maiores, cidades pequenas, não vão ter acesso. Então um bando de gente não vai conseguir ver. Vai ter que esperar sair no streaming aí, o que só vai sair uns 3, 4, 5 meses depois. Então, a não ser que faça um filme e saia no streaming ao mesmo tempo que sai no resto do mundo inteiro, cinemas, etc. Aí tudo bem. Mas é raríssimo casos assim. Então, a melhor opção seria fazer uma parte 3 mesmo. Já que essa temporada, com mais os poucos episódios que tem, nunca que vai chegar até o final do material original. Então aguardemos aí pra ver o que eles vão fazer. Eu torço por uma parte 3, com um final alternativo, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dêem like, compartilhem. Inscreva no canal quando não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto